Música Tem um recado aí, que é do Valdir No Valdir a cerveja, onde ele diz Diz que é pra ir sem medo, como ele fez Aí todo o segredo de um choro feliz Pra ir metendo os dedos, feito um menino Inventando o brinquedo, feito um menino Sem quebra, no entanto, o encanto da cantiga Na hora que a só quer que você diga ao povo O que é que há de novo que se diga ao povo? O que é que há de novo que o povo diga? O que é que há de novo que se diga ao povo? O que é que há de novo que o povo diga? O que é que há? Tem um recado aí, que é do Valdir Diz que é pra ir sem medo, como ele fez Música Tem um recado aí, que é do Valdir, do Valdir Azevedo, onde ele diz Diz que é pra ir sem medo, como ele fez, tá indo do segredo de um choro feliz Pra ir metendo os dedos, feito um menino, inventando o brinquedo, feito um menino Sem quebrar, no entanto, o encanto da cantiga, na hora que só quer que você diga ao povo Tem um recado aí, que é do Valdir